olá tudo bem então um tempo atrás eu passei pra vocês né uma saia que aqui no coste seria em tricô e o restante em crochê o pessoal anda pedindo bastante cadê a segunda parte né você poderia fazer a segunda parte então hoje eu estar fazendo pra vocês ok então eu vou necessitar de linha qualquer linha que você tiver a mão tá não precisa ser exatamente como a minha porque essa daqui eu comprei aqui no japão tá bom ela é de algodão essa linha que eu ando fazendo blusas né e tal eu comprei exatamente pra fazer a mostra pra fazer e desmanchar né ela tem 100% algodão 25 gramas 65 metros agulha para crochê a número 3 de 2.3 milímetros número 4 estarei utilizando a número 4 de 2.5 milímetros tá agulha de tricô de 4 a 5 estarei usando a 4 tá 4 milímetros ok e aqui eu fiz ó tá com assim com bem bonitinho bom eu precisaria de agulha circular mas só que como eu não tenho só tenho essa aqui que a número 66 milímetros então eu estar utilizando de quatro né essa daqui reta tá como ela é muito grande não dá pra mexer aqui pra mostrar pra vocês eu estarei utilizando essa pra fazer uma amostra pequena porque o restante depois vai ser igual então né vocês vão entender porque eu vou explicar tudo né tudo certinho passo a passo hoje estar utilizando uma fita médica e uma calculadora aqui no começo tá seja qualquer linha que você for utilizar você vai fazer o que primeiramente você vai fazer dez pontos aqui na agulha de tricô ok vai fazer algumas carreiras e vai medir esse é o primeiro passo ok então aqui eu tenho 34 quatro cinco seis sete oito nove e dez e esses dez pontos você vai fazer uma amostra né então aqui você pode fazer tanto faz como só ponto meia o ponto meia tricô tipo uma carreira e meio uma carreira em tricô não tem problema tá é só pra medir então eu tenho que saber quantos centímetros vai dar para esses dez pontinhos tá pra depois eu começar a começar a fazer a parte né da 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 saia tá a primeira parte da saia em tricô tá a parte do coso então aqui só seguir fazendo algumas carreiras depois você vai medir ok bom a segunda parte é o que é você medir o seu quadril ok então você vai lá vai medir o seu quadril e vai ver quantos centímetros deu então você fez a amostra de dez pontos tá e por exemplo né com essa linha que eu fiz os dez pontos deu quatro centímetros tá então aqui exemplo lá o meu quadril eu medir deu 80 centímetros ok é somente uma suposição tá então eu deu lá 80 centímetros tá então o que eu vou fazer eu sei que com dez pontos deu quatro centímetros então se eu fizer 200 pontos ele vai dar 80 centímetros ok só que tem que ser múltiplo de 12 ponto fantasia que eu vou usar né pra fazer a saia não essa parte é a parte aqui que vai do crochê ele é múltiplo de 12 então eu tenho que fazer e múltiplo de 12 então eu teria que colocar lá 204 correntinhas ok pra fazer lá a medida do meu quadril que é 80 centímetros então exemplo deu lá 204 correntinhas que eu terei que fazer o múltiplo de 12 então eu vou começar fazendo correntinha tá então vou fazer aqui as 204 correntinhas eu vou fazer uma pequena amostra então vou fazer só um pouquinho ok feito lá as correntinhas tá necessárias para o seu quadril você vai fechar em círculo se você for utilizar agulha circular tá mas se caso você não tiver como eu né você vai fazer assim ó você vai fazer uma correntinha tá eu vou fazer aqui uma carreira em ponto baixo só que eu não vou fazer assim dessa forma você pode estar fazendo assim tá mas no meu caso aqui como eu vou fazer eu estou aqui de fazer novamente essa correntinha que está muito feia aqui assim tá eu vou virar aqui e vou trabalhar com essas argolinhas aqui atrás ó pegando assim e aqui eu faço meu ponto baixo eu não vou fazer um ponto baixo apertado tá eu vou fazer assim larguinho então se for necessário você troca agulha aqui tá eu não posso fazer nem a correntinha e nem o ponto baixo apertado ok então assim eu vou seguir fazendo somente pontos baixos pegando essa argolinha aqui de trás tá olha só essa daqui ó que fica saltada né ok então como a peça é muito grande tá eu tenho que pegar lá pontinho por pontinho eu utilizei tá essa agulha aqui que eu tenho de crochê tunisiano tá bom bom como aqui é muito grande então vou usar a agulha de crochê normal ok então é assim eu fui lá peguei o primeiro pontinho tá eu virei aqui agora eu vou trabalhar assim pegando a laçadinha tem esse da frente e tem um lá de trás eu vou pegar lá de trás tá então vou trabalhar só pegando com a laçadinha lá de trás ok então aqui eu pego a laçadinha e puxa aqui tá pego a laçadinha e puxa pego a laçadinha lá atrás e puxa e não deixando apertada ó bem solta tá então eu peguei ali atrás e puxei peguei lá atrás e puxei é só fazer isso até ali o final bom se vocês não tiverem essa agulha de crochê tunisiano vocês podem estar fazendo assim ó você vai fazer igual lá o crochê peruano você vai pegar a laçadinha ali tá e vai colocar aqui na agulha ok assim assim laçadinha tá aí você pega novamente ali atrás e puxa e coloca aqui na agulha e ajeita aqui tá é só assim bem facinho né bom se sua linha for legal né com você e você conseguir fazer assim ó você pode fazer também essa linha minha essa daqui ela não deu pra fazer assim né por isso mesmo que eu tive que ter muito trabalho é de fazer com agulha de crochê tunisiano e deu muito trabalho que eu tive que depois passar pra outra agulha né e pra não perder nenhum pontinho foi bem difícil então é só fazer assim ok então a primeira carreira vai ser em ponto 6 tá então é só pegar aqui assim tá e vou fazer em ponto 6 ok quando eu voltar eu vou voltar em tricô então uma vez eu vou pegar em 6 uma vez eu vou pegar em tricô tá ele vai ficar assim ó meia e aqui tricô tá aqui eu fiz em ponto 6 agora eu vou voltar em tricô quando eu voltar aqui tá eu vou começar fazendo assim ó eu tiro um ponto e pego aqui né assim dessa forma tá aí eu volto fazendo tricô somente assim ó eu pego aqui a laçadinha assim uma laçada e tiro da agulha ó eu tenho aí na minha playlist tá é uma pasta onde eu ensino fazer tricô tá bom tá bom se vocês quiserem dar uma olhadinha lá ok é bem facinho bem facinho mesmo ok então aqui olha só eu fiz seis carreiras tá eu comecei com ponto meia tricô meia tricô meia tricô meia tricô agora eu vou fazer a sétima carreira e vou fazer aumento tá eu vou fazer seis aumentos distribuídos tá aí você vai pensar ué mas porque seis se o ponto fantasia múltiplo de 12 porque eu vou fazer seis aqui depois quando eu fazer mais cinco carreiras mais ou menos aqui tá porque na prova aqui eu vou aumentar na próxima e tricô então tricô meia tricô meia tricô meia tricô quando for fazer a sexta carreira vai ser e meia tá aí eu vou fazer mais seis aumentos ok então aqui olha só bom toda vez que eu começar eu vou sempre tirar um pontinho aqui e vou fazer aqui o pontinho meia tá eu tô fazendo esse lado de cá ok vou fazer assim então vou distribuir os pontos aqui então o que que eu faço eu não vou dar uma lançada tá porque senão vai ficar um buracão tá então olha só aqui bem aqui embaixo ó aqui tem a laçadinha que tem um buraquinho né aqui do lado do buraquinho eu vou puxar essa laçadinha e vou colocar aqui na agulha aí eu faço meu ponto meia normalmente tá é assim que eu vou aumentar ok então vou fazer aqui mais uma vez com vocês olha só eu passo alguns pontos né faço lá bastante pontos depois aqui ó novamente ó aquela sardinha aqui o buraquinho do lado desse buraquinho bem aqui ó ó eu puxo e põe aqui na agulha tá e aqui eu faço meu ponto meia normalmente então é assim que eu vou aumentar meu ponto tá então eu vou fazer assim aqui o primeiro eu fiz sete né pra ficar com um ponto meia pra minha frente pra mim fazer o aumento aí eu vou fazer mais seis carreira vou fazer um aumento vou fazer mais seis carreira vou fazer o aumento então é só você contar assim ó o meia não conta que eu aqui eu fiz o aumento aí então na próxima tricô meia tricô meia tricô meia tricô e meia tá aí eu faço o aumento aí depois novamente tricô meia tricô meia tricô meia então cada vez que aumentar eu tenho que aumentar de seis em seis tá aqui na minha peça olha só aqui eu aumentei uma vez são seis pontos duas vezes 12 3 vezes 18 e 4 vezes 24 tá foram 24 pontos que eu aumentei para ele ficar assim ok então é só vocês continuarem fazendo tá e bom depois que eu terminar de fazer o tutorial da saia tudo mais no próximo vídeo tá eu ensino vocês a costurar em né que eu fiz uma costura olha só fiz a costura tá pra quem não tiver agulha circular e ela ficou assim perfeito não dá nem pra ver a costura ok essa saia na parte de cima ela é um cordão não é elástico mas se você quiser eu acho que você fique à vontade em colocar tá então aqui é o seguinte eu vou fazer duas correntes para dar altura mais uma de espaço mudar uma lançada popular um aqui vou no seguinte e faço meio ponto alto ok porque se eu for fazer ponto alto ela ficar muito grande aqui né e eu não gostei eu prefiro fazer assim tá uma correntinha de espaço por um ano seguinte e faço aqui meio ponto alto é só isso tá eu vou fazer aqui o ponto passa fitas em ponto meio alto assim uma correntinha por um ano seguinte meio ponto alto então é assim que eu vou dar a volta nessa carreira então chegando aqui eu faço uma correntinha quanto 12 aqui eu faço um ponto baixíssimo faço uma correntinha aqui mesmo faço um ponto baixo eu vou fazer uma carreira de ponto baixo aqui um ponto baixo para cada pontinho então a parte de cima olha só o acabamento ficou assim tá bom ok